E eu sou da pro gra, meu samba Não quer começar a ser a musa é a minha oração Meu samba é o caminho pro meu coração Lá lá iá, lá 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 lala iá Oh, lá 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 Oh, lá 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 lala iá Oh, lá 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 oyá Oh, lá lá lala iá Eu fiquei na saudade Ó, eu vou passar o Jesus tá mandando por você Minha voz me amudeceu O meu dedo descanseu Uma dor que doeu de verdade Foi um golpe na verdade Não chorei, segurei a minha dor Hoje tem o meu valor E é você quem quer saber É, quer saber Foi melhor quando você me deixou Tô de volta pra aquele antigo amor Superei o fracasso da nossa oferta Meu samba Você é a felicidade que eu tô a cantar Meu samba É a bebinha do seu outro cara Meu samba Alguém cansa a seu almoço é a minha oração Meu samba É o caminho pro meu coração É Meu samba Você é a felicidade que eu tô a cantar Meu samba Alguém cansa a seu almoço é a minha oração Meu samba É o caminho pro meu coração Para lá 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 lá, lá 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 lá… Ré maior! Ré maior, Ré maior… Cabelo, Brasil verniz! Se o samba mandou me chamar Aí eu não posso contar Tô em sete ondas lá Rezei Se avisa que baila no ar Me traz o prazer de cantar Descinta que o samba é a nossa lua Se o samba, se o samba mandou me chamar Aí eu não posso contar Tô em sete ondas lá Rezei Se avisa que baila no ar Me traz o prazer de cantar Descinta que o samba é a nossa lua Soube chegar, não vacilei Contei a mão por onde andei Dois a minha sorri e chorei Nos versos do samba, cantando e sonhei E sem contar eu despertei De jeito que eu sempre quis Hoje nos braços do samba eu me sinto Me ouvir Quando a gente sangria na cabeça do samba Dois acortes no meio dos de ouvir E a vida vem sendo a essência de um bando Cada noite é o compasso do meu coração Se o samba, se o samba mandou me chamar Aí eu não posso contar Se eu não está Rezei Se a brisa que baila no ar Me traz o prazer de cantar Descinta que o samba é a nossa lua Se o samba, se o samba mandou me chamar Quando o samba, se o samba mandou me chamar Dois sete rodas no ar Rezei Se a brisa que baila no ar Me traz o prazer de cantar Descinta que o samba é a nossa lua Soube enxergar, não vacilei Plantei amor por onde eu dei Vou caminhar, sorri e chorei Quando a cantando sonhei E sem batalho eu despertei Do jeito que eu sempre fiz Hoje nos braços do samba eu me sinto Deu Quando a gente sorriu na cabeça do samba Hoje nos braços do samba é a nossa lua Quando a gente sorriu na cabeça do samba E a vida regeu na essência de uma planta Cada uma até o passo do que eu faço Se o samba, se o samba mandou me chamar Dois sete rodas no ar Rezei Se a brisa que baila no ar Me traz o prazer de cantar Descinta que o samba é a nossa lua Se o samba, se o samba mandou me chamar Dois sete rodas no ar Se a brisa que baila no ar Rezei Rezei Se a brisa que baila no ar O ar me traz o prazer de cantar Que o samba é a nossa lua O samba é a nossa lua Só sobe um pouquinho só um pouquinho Música